Páscoa antecipada, o Grêmio deu um chocolate, deu um banho de bola no Internacional, no Grenal 436. A gente tem que saber o que mudou do Grenal 435 para o Grenal 436. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Felipe Macedo, também conhecido como professor aqui na Rádio Pachola. Estou com a minha coluna diária, estou dando as minhas opiniões e eu quero sempre que você interaja comigo e eu quero que você fomente esse debate, então pode concordar, pode discordar, faz isso na elegância, mas deixa o seu like, pega o link e manda para os seus amigos. Ah, e eu não posso me esquecer, nós temos uma grande parceria com a KTO.com. Te registra lá para dar uma brincada, fazer os seus palpites e usa o promo code PACHOLA para ganhar 20% em cima do seu primeiro depósito. E claro, estamos muito felizes, mas sem clima de oba-oba. Ainda falta mais um Grenal para a gente poder garantir a nossa vaga na final do Campeonato Gaúcho. O próximo Grenal será na Arena, quarta-feira às 10h15, mas a gente pode sim comemorar como se desenrolou esse Grenal 436, em que o Grêmio ganhou por 3x0 com gols de Elias, Bitello, Diego Souza. Então foi um jogo realmente muito bom para lavar a alma do gremista. A gente está sofrendo há bastante tempo com atuações muito ruins do Grêmio, muito sofrimento mesmo, mas esse Grenal mostrou que a gente pode ter esperança para o resto do ano. Esperança é muito diferente de ilusão. A gente não pode achar que está tudo certo, que está tudo legal, que o time do Grêmio agora é um cano, não precisa de contratações. Não, não, não. Calma. O time do Internacional também é um time muito frágil. E que bom que nós temos um estrategista na nossa casa mata, um cara que conseguiu entender o que aconteceu de diferente agora, o que deveria ser feito, na verdade, de diferente nesse último Grenal em relação ao anterior que o Grêmio perdeu no Beira-Rio. E é claro que nós temos postura diferente, é claro que nós temos peças diferentes, mas eu vou falar uma questão tática aqui rapidamente no meu vídeo, que é no primeiro Grenal, ali no Beira-Rio, que o Grêmio perde por 1x0 o gol do David, nós tínhamos um meio de campo formado com uma dupla de volantes, Thiago Santos e o Vila Sante. O que acontecia quando esses dois caras jogavam? Primeiro, eles não conseguiam se entender muito bem. Em tese, o Thiago Santos deveria ser o primeiro volante, um cara mais de contenção, enquanto o Vila Sante levaria a bola um pouco mais adiante. Só que em diversas oportunidades isso foi justamente o contrário. Nós viemos um Thiago Santos no campo de ataque, enquanto o Vila Sante corria para tentar fazer a cobertura desse buraco deixado pelo Thiago Santos. Eu não gosto muito do jogador Thiago Santos, claro, estou falando apenas profissionalmente, acho que ele deixa muitas brechas em campo, acho que tecnicamente ele não contribui muito bem, e gosto bastante do Vila Sante, acho que encontramos a posição do Vila Sante. Ele é de fato um camisa 5, um primeiro volante, tem ido muito bem nessa posição. No primeiro Grenal, então, 435, o Grêmio teve uma atuação horrorosa, vexatória, mas justamente muito em função disso. Perdemos o nosso meio de campo por completo, já que o Thiago Santos fazia uma marcação muito alta e o Vila Sante tentava cobrir, e nessas idas e coberturas criava-se um espaço muito grande para o Tyson, que é um jogador experiente e veloz, ganhar o meio de campo nas nossas costas. Além disso, o Bustos conseguiu ajudar muito a subida pelo lado direito, deixando o Nicolas meio encurralado. O que aconteceu, então, de diferente para esse Grenal 436? O Grêmio se comportou com um 4-1, 4-1, bem desenhadinho do ponto de vista de marcação, em que nós tínhamos o Vila Sante como primeiro volante, como um cão de guarda, mas sem sair da posição, ele guardava muito a posição, um Lucas Silva e um Bitela um pouco mais à frente para fechar esse meio de campo e não deixar o Internacional vir por dentro, só que nas pontas nós tínhamos Campas e Elias. E o Elias, principalmente, deu uma preocupação muito grande para o Bustos. Tanto que o primeiro gol do Grêmio, o gol do próprio Elias, surge numa falha ali do Kaique Rocha, sim, mas numa falha também de cobertura do Bustos, em que o Elias surge nas costas do lateral direito do Internacional, que ao perceber que ia ter trabalho para marcar o Elias, para de subir. Então, o Internacional não tinha mais poder de fogo pelos lados, não tinha mais poder de fogo pelo lado direito. E, pelo meio, se sentia mais encurralado, justamente porque nós tínhamos o meio de campo bem postado ali, com o Vila Sante como primeiro volante, sem sair dessa posição. Então, aqui, é claro que eu estou trazendo uma minimização, são muitas coisas que a gente tem que conversar sobre o Grenal, sobre o pensamento de futebol do Roger Machado, mas eu fico muito animado ao ver que o nosso treinador consegue ver o que aconteceu de muito ruim em um jogo vexatório e corrigir já para o próximo jogo. E foi uma correção relâmpago mesmo, foi uma correção muito pontual, muito inteligente, que conseguiu amarrar o jogo do Internacional e que nos deu vantagem para que a gente, sim, construísse os resultados a partir dos contra-ataques. Então é isso, pessoal, essa foi a minha opinião de hoje. Eu quero que você fique ligado na minha coluna agora durante a semana, porque os próximos vídeos vão ser também tentando projetar esse Grenal que vai ser na Arena. Eu não acho que o Grenal da Arena vai ser igual ao Grenal do Beira Rio. Vamos tentar projetar isso juntos, vamos tentar conversar sobre isso, tá certo? Espero que tenha gostado. Se gostou, se não gostou, não tem problema. Deixa o like aqui nesse vídeo e se não gostou, comenta na elegância. Vamos fomentar esse debate aí, tá certo? Ah, e não te esquece, vai lá em kto.com e usa o promo code Pachola para pagar 20% em cima do teu primeiro depósito. Vale muito a pena.